Que a paz de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Plenitude do Evangelho Audiobook. Hoje lhes trago a mensagem cujo título é As Características do Verdadeiro Cristão por Paul Washer. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 7. Vamos ficar em pé. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Pai, oro para que uses a tua palavra na vida de muitos de acordo com a necessidade e de acordo com aquilo que te trará a maior glória, em nome de Jesus. Amém. Estamos em 1 João por um pouco e estamos discutindo a verdadeira evidência da salvação. Como alguém pode saber que é verdadeiramente nascido de novo? Não é simplesmente porque repetiram uma oração. Não é simplesmente porque se juntaram a alguma organização religiosa ou porque fizeram algum ritual religioso. A evidência de salvação é uma obra de Deus nas nossas vidas que nos faz crescer em conformidade com o seu caráter e em conformidade com a sua vontade. Temos a garantia de que verdadeiramente nascemos de novo porque as coisas que estão escritas em 1 João se encontram em nossas vidas, pelo menos em algum nível. Uma vida que não foi transformada não foi salva. Sei que vivemos em um país onde todos, e mais alguns são cristãos, porque uma vez em uma cruzada evangelística fizeram uma oração. Meu amigo, isso não é bíblico. Somos salvos pelo poder de Deus porque a salvação é o poder de Deus. É originada pelo poder de Deus e somos salvos não por repetirmos uma oração, mas por nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no evangelho. E a marca, as verdadeiras marcas de que fizemos isso são as coisas escritas nas escrituras que identificam o verdadeiro cristianismo. No princípio do nosso estudo, vimos que os verdadeiros cristãos vão andar na luz. Isso significa que vivem um estilo de vida que reflete algo do caráter de Deus e reflete a obediência ou conformidade com a vontade de Deus. Também vimos que o verdadeiro cristão será sensível ao seu próprio pecado e que essa sensibilidade o guiará ao arrependimento e confissão. Também vimos que o verdadeiro cristão terá uma nova relação não só com Deus e não só com o pecado, mas com a palavra de Deus. Que a vida do verdadeiro cristão é marcada por obediência habitual. A nossa obediência não será perfeita. Um verdadeiro cristão irá pecar. É por isso que ele deve ser sensível ao pecado. Mas vida de um verdadeiro cristão será marcada por um novo relacionamento. Um relacionamento real com a palavra de Deus. E depois, por fim, estudamos que o verdadeiro cristão andará como Jesus andou. Isto não significa que seremos capazes de fazer todas as coisas miraculosas que Cristo fez. Não significa que iremos viver uma vida sem pecados como ele. Mas significa que o nosso modo de andar, de viver, de ser, de falar, todos os aspectos da nossa vida estarão de alguma forma, pouco a pouco, em conformidade com a vida de Cristo. Agora vemos outra prova no verso 9 do capítulo 2. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Possivelmente, a maior prova de verdadeiro cristianismo é o amor aos irmãos. Você ama os irmãos. E a palavra irmão aqui não se refere a alguém de outra raça porque a Escritura simplesmente não reconhece outras raças. Há apenas uma. É a raça humana e somos todos parte dela. Não se refere a alguém de outra cultura. Não se refere aos pobres, embora devemos amar pessoas de outras culturas, todas as culturas, todos os estratos sociais. Devemos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e nos crucificam. Devemos amar. Mas aqui ele está falando sobre o amor pelos outros indivíduos que professam Jesus Cristo como Senhor. Agora, deixem-me dar um exemplo de como isto funciona. Lembram-se do ensino de Jesus quando ele dizia Porque tive fome e não me destes de comer? Tive sede e não me destes de beber? Sendo estrangeiro não me recolhestes? Estando nu não me vestistes? E enfermo e na prisão não me visitastes? Mateus 25, 42 e 43. E este verso é tão usado como prova para ministérios de prisões e para alcançar pobres. Bem, devemos fazer isso. Mas não é o que o verso ensina. Deixem-me dar um exemplo. Em muitos países de terceiro mundo, quando você é lançado em uma prisão, não é alimentado. Na prisão, em muitos países de terceiro mundo, muitos dos países onde estive e onde vivi não dão comida. Não dão água, não dão roupa, não dão abrigo, não dão nada. Você é atirado entre quatro paredes. Então, o que isso significa? Significa que se alguém de fora não vem deixar comida pelas grades, você morrerá de fome. Se alguém não vem trazer uma muda de roupa, você ficará esfarrapado. Se ninguém vem quando você está doente, provavelmente você morrerá dessa doença. Mas agora, vamos levar isto para o contexto cristão do primeiro século. Alguém é lançado na prisão. Por quê? Porque professaram que Jesus Cristo é o Senhor, não César, Jesus. E por isso eles eram lançados na prisão. Eles apodrecerão ali, eles morrerão ali, eles vão morrer de fome ali a menos que alguém de fora cuide deles. Mas há um problema. Os oficiais da prisão estarão observando. Qualquer um que traga comida a este cristão é obviamente um cristão e eles o prenderão também. Então, quando Jesus diz tudo o que diz sobre visitá-lo na prisão e tudo isso, está dizendo que o seu amor por outros cristãos é tão forte que entrega sua vida de bom grado. E se o seu amor não é assim uma bandeira vermelha, deverá ser levantada e talvez você não conheça o Senhor. Novamente, nesta nova aliança o amor não é só uma coisa, é tudo. É a manifestação de toda a sua santidade. é o amor. É o amor. Aquele que diz que está na luz, aquele que diz que é cristão, o que diz ele? E odeia seu irmão? De novo este verbo no presente. É um ódio habitual, uma aversão habitual. E você diz, bem, não sinto essa grande hostilidade e não tenho esse grande ódio contra pessoas que se dizem cristãs. mas amor é muito mais que simplesmente não fazer o negativo. Quais são as ações positivas de amor que você demonstra ao povo de Cristo? Vamos parar um momento e pensar sobre isto. Quantas vezes eu ouvi homens e mulheres dizerem não preciso ir à igreja. A igreja está mesmo cheia de hipócritas. Posso adorar a Deus nesta lancha? Posso adorar a Deus neste campo de golfe? Não preciso estar ali. Eles são um monte de hipócritas. Se alguma vez você disse isso, está fazendo o trabalho do teu pai o diabo. O seu nome é difamador, acusador, está do lado de fora do povo de Deus os julgando. Quero que saibam uma coisa. É verdade que no meio do povo de Deus, e antes de prosseguirmos, deixem-me dizer isto, nem toda gente que vai à igreja no domingo de manhã é família de Deus. Há membros de igreja que não são cristãos. Então você diz, como podemos distingui-los? Olhe para a sua vida. Mas mesmo entre os verdadeiros cristãos há falhas, há problemas, há tropeço. Mas o que acontecerá se fosse verdadeiramente convertido é que você terá um amor pelo povo de Deus porque você são um só. Dizem que os laços de sangue são mais fortes que qualquer outro. Estou certo de que são e de que é assim que deve ser. Mas o espírito é mais forte que os laços de sangue. Quantas vezes me sentei em um avião com alguém de uma cultura completamente diferente, um país totalmente diferente, seja da Suíça ou Inglaterra ou onde seja, América do Sul ou África, sentei-me, começamos a falar, descobri que era um cristão. E em poucos segundos é como se nos conhecêssemos um ao outro desde sempre. Somos uma família. Por quê? O Espírito testifica. Este é um filho de Deus e somos marcados pelo amor. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Está em total e absoluta escuridão espiritual. Eu disse isto. Não sei se o disse aqui. Provavelmente sim. Eu repito as coisas. Mas posso lembrar-me de como um jovem seminarista clamava a Deus para ser capaz de pregar com o poder de Deus na sua vida clamando a Deus para ser um missionário, clamando a Deus para conhecer a sua palavra. Eu conheço este meu amigo. Ele clamava a Deus para ser como Jesus, para servir as pessoas como Jesus e amar as pessoas como Jesus. Ele não é o maior pregador do mundo, mas eu daria todas as coisas que tenho para ser como ele. Ele escolheu a boa parte. mulas e rochas podem pregar. A nossa grande meta é ser como Jesus. É o fim de tudo o que fazemos. É o fim da pregação. É o fim da oração. É ser como Jesus. A parte mais difícil à face da terra é ser como Jesus. E isto é onde estão as pessoas que vos são mais próximas. Por quê? Quero contar-vos uma coisa. As pessoas na China que vocês não conhecem são realmente fáceis de amar. mas quanto mais perto vocês ficarem das pessoas mais difícil é amá-las. E é por isto que viemos aqui. É por isso que devemos estar aqui nesta igreja amando as pessoas cuidando delas biblicamente. Na verdade sinceramente com todo o coração. Então ele diz aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Não sabe nada. Bem eu estudei aqui e estudei ali. fiz isto e aquilo. Não quero saber. Você ama? Agora ele continua e diz aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama seu irmão não é salvo por causa do seu amor mas ele demonstra que foi salvo pelo poder de Deus por causa do seu amor. E continua e diz e nele não há escândalo. Deixem-me tentar expressar isso polo no meu contexto. Vocês dizem este é o pregador mais chato que já ouvi na minha vida. E então alguém se levanta e diz sim mas eu nunca conheci alguém que amasse tanto como ele. Acho que é a pessoa mais tola que eu já conhecia em toda a minha vida. Sim eu sei mas eu nunca conheci alguém que servisse em nome do amor como esta pessoa. Vem é como se removesse todas as pedras de tropeço não é? Já não é importante eles não são grandes não são geniais não são rápidos não são espertos não conseguem fazer tão bem como qualquer outro na face da terra mas quando dizem mas eles amam como nenhum outro que já tenha visto antes isto dissipa as nuvens o que mais importa tive um amigo que estava terrivelmente abalado foi e teve um terrível terrível relacionamento a sua esposa simplesmente eu estava lá eu sabia o que se passava ele passou 14 anos da sua vida simplesmente foi uma coisa horrível ela o deixou deixou os filhos ela deixou absolutamente tudo e o deixou sem nada e eu disse irmão o que está procurando ele disse não importa não me importa a aparência da mulher não me importa quão inteligente ela é não me importa a forma de se vestir eu só quero alguém que me ame é tudo o que eu quero veem o que ele disse nada mais importa quando vocês têm o importante mas se não vejam aqui verso 11 mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas isto não significa que é apenas uma área da sua vida mas ele está em trevas ele é trevas em todo lugar ele não sabe nada e não tem nada a dizer a ninguém sobre a vida cristã ele simplesmente a sua boca é calada porque ele não ama e então continua e diz não sabe para onde deva ir porque as trevas lhe cegaram os olhos igreja deixem-me partilhar algo convosco é impossível ter um relacionamento adequado na vertical sem ter na horizontal vocês não podem ter um grande magnífico cheio de fogo poderoso divino relacionamento com Deus se as suas relações com as pessoas a sua volta não estão certas vocês não ouvem a Deus porque não vos diz nada são trevas em todo lado são trevas em todo lado quantas vezes e eu tive que fazer isto quantas vezes deixei a casa às pressas ou apenas inquieto ou apenas demasiado depressa com a minha mulher e saltei para o carro pronto para ir pregar em algum lugar para salvar almas e Deus basicamente diz bem pode entrar no carro e acelerar mas não vou com você não sei o que pensa que está fazendo mas era melhor voltar atrás àquela casa agora mesmo e começar um sério pedido de desculpas por quê não pensem no alto se não olharem para o lado oh estamos aqui para amar e é difícil acham que se eu chegasse aqui agora e vos desse os mandamentos da lei isto é chegaria e vos diria amigos temos que guardar tudo que está escrito no livro de levítico temos que guardar tudo no livro de números deuteronômio gênesis toda a lei que já foi dada temos que guardá-los acha que seria muito duro não é nem metade tão duro como o que lhes falo aqui porque é este o cumprimento da lei este é o cumprimento de cada parte da lei é simplesmente o amor bem como nós amamos quem vocês amam foi a questão que colocaram a jesus quem é o meu próximo a procura de uma lacuna quem não é o seu próximo bem vocês não percebem o que eles me fizeram eles não puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça eles não crucificaram você no madeiro e não enfiaram uma lança no seu lado mais alguma questão ele continua bem vamos examinar João 13,33 por um pouco filhinhos ainda por um pouco estou convosco vós me buscareis mas como tenho dito aos judeus para onde eu vou não podeis vozer eu vou-lo digo também agora agora amigos ouçam isto se eu soubesse que teria apenas umas poucas horas de vida com a minha mulher e os meus filhos eu não falaria de coisas tolas não falaria de quem ganhou um jogo de futebol ontem certificar-me-ia que nessas poucas horas eu falaria àqueles a quem amo sobre o mais importante o mais importante em relação a mim e a eles é o que Jesus está fazendo aqui agora no verso 34 um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos ameis e vocês dizem então que novo mandamento é este vamos examinar 1 João e começamos a ter uma explicação ele está falando de um novo mandamento mas em 1 João ele dirá que é um velho mandamento não é um novo mandamento aqui ele diz que é um novo mandamento e não um antigo então o que ele está dizendo está dizendo isto Deus sempre foi amor o seu caráter não muda ele sempre foi amor Deus é amor e ele sempre ordenou o seu povo a amar então é um mandamento antigo é o mandamento mais antigo e pecar é violar este mandamento e guardar este mandamento é não pecar Deus sempre nos disse para amar então como é um novo mandamento irmão Paul um novo mandamento vos dou que se amem uns aos outros como eu vos amei Jesus pôs um nível tão alto que quando ele diz amem isso significa algo totalmente diferente do que quando dito por qualquer outra pessoa vou dar-vos um exemplo vocês se sentam comigo e dizem irmão Paul você é um bom jogador de basquete eu digo sim sim sou sou um bom jogador de basquete era bom na escola o quadril quebrado duas vezes um braço partido e um cotovelo ruim mas ainda consigo jogar quando é preciso mas se me perguntarem se sou um bom jogador de basquete eu posso dizer-lhes sim e no contexto da minha vida é uma resposta razoável sim mas é totalmente diferente perguntarem ao Michael Jordan se ele é um bom jogador de basquete tem um significado completamente diferente ele dizer que é bom e eu dizer que sou bom dois mundos diferentes é exatamente isto que Jesus está dizendo aqui sim Deus sempre vos mandou amar mas eu estou elevando um nível tão alto que se torna num novo mandamento ouço pessoas dizerem eu estou tão feliz por não viver lá no tempo do velho testamento quando era duro obedecer a todas aquelas leis e seguir a Deus meu amigo o nível foi posto tão alto o velho testamento diz dá 10% o novo testamento diz o seu irmão está em necessidade você precisa vender a sua casa e dar-lhe tudo que você tem querem falar de subir o nível amor ele diz como se deve amar do modo como eu vos amei da forma que ele vos ama vocês querem que ele vos ame da forma que ama mas não querem que ele vos ame da forma que vocês amam os outros não querem isso porque vamos todos para o inferno não é fantástico falamos sobre misericórdia e cantamos sobre graça e depois somos uns avarentos quando é para dar aos outros eu o crucifiquei no madeiro eu lhe coloquei uma coroa de espinhos na cabeça eu espetei uma lança no seu lado mas louvado seja Deus ele me ama você não me cumprimentou no domingo lá na rua o que estamos fazendo eu deveria ensinar sobre família esta manhã e a razão pela qual eu não fiz é que eu comecei a estudar e perceber vou ter que acabar isto e ir ao assunto da família apenas ligeiramente mas uma das coisas que ensino sobre a família na soberania de Deus é que o propósito do seu casamento é conformar você a imagem de Cristo este é o propósito principal do seu casamento é ensinar você a amar alguém que não conhece todas as suas condições e assim tornar-se como Cristo é o amor agora verso 35 nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros como eu estava compartilhando um companheiro da Romênia veio falar comigo uma vez e pôs-me um broche e disse pronto todos sabem que você é um cristão e um rapaz que estava me acompanhando olhou e disse bem por estas coisas saberão que você é discípulo dele por um broche no seu casaco por uma cruz ao pescoço por uma bíblia debaixo do braço saberão que você é um discípulo pelo vosso conhecimento vos conhecerão não pelo seu amor em nome de Cristo agora vamos voltar rapidamente a primeira João passemos para o capítulo 3 por um momento versículo 14 nós sabemos que passamos da morte para a vida como sabemos isso? não somos mais mortos espirituais não somos mais reprováveis passamos da morte para a vida como sabemos que isso aconteceu conosco? porque amamos os irmãos quem não ama seu irmão permanece na morte 1 João 3 14 a palavra permanece aqui no presente significa que é uma vivência na morte a palavra também pode significar não apenas viver no contexto de habitar um lugar mas também andar com habitar com vocês estão literalmente caminhando de mãos dadas com a morte e vocês não são convertidos e não conhecem o Senhor se vocês não amam é uma frase aterradora mas maravilhosa ao mesmo tempo e continua e diz qualquer que odeia seu irmão é homicida e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele 1 João 3 as pessoas as pessoas têm usado este texto para dizer que se comete homicídio não se pode ser salvo não o que se está falando aqui é de alguém que continua na prática de homicídio odiar continuamente o seu irmão é ser um assassino em série se você odeia continuamente mata continuamente é um assassino agora verso 16 conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos como devemos amar não é simplesmente sabem nós temos esta ideia bem eu amo como você mostra isso eu não lhe faço mal não você ama porque dá a sua vida por eles deixem-me partilhar algo convosco irmãos se o limite do seu cristianismo é simplesmente vir a este prédio e ouvir um sermão e adorar vocês não estão amando devemos amar os irmãos de formas práticas mas deixem-me também dizer isto muitos cristãos por causa das suas famílias que estão num caos tão grande e porque há tanta hostilidade lá vem a igreja para amar porque não conseguem amar no contexto das suas famílias e isto está errado temos que nesta igreja construir famílias fortes baseadas na palavra de Deus maridos que são maridos de Deus mulheres que são mulheres de Deus pais que são pais santos filhos que sabem que são amados e aprendem a amar isto tem que acontecer e todo o resto é demasiada serradura no chão do celeiro é isso e por qual razão gostaríamos de exportar alguma coisa aqui para outro lugar a menos que estejamos certos sempre disse a melhor coisa que pode acontecer as missões no mundo de hoje é a maioria dos americanos ficar em casa porque quando saem ensinam um evangelho que não é verdadeiro não queremos ser o problema queremos ser parte da solução agora verso 17 quem quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas como estará nele o amor de Deus meus filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas por obra e em verdade agora não tenho tempo para pregar este texto mas o principal que quero que vejam é que o amor não é só um sentimento não é só emoção não é só virmos juntos e darmos um abraço e cantarmos kumbaya my lord e amor não é só virmos todos aqui e orar a frente é cuidar das pessoas quando elas vão embora é amar as pessoas cuidar delas envolver-se e isto é o que não queremos porque temos impedimentos à volta da nossa casa não temos não queremos ninguém tão perto mas você não pode amar alguém de longe agora eu quero ir para o verso 7 do capítulo 4 amados amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor nisto se manifesta o amor de Deus para conosco que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos 1 João 4 7 a 9 nunca se esqueçam disto Deus é santo Deus é justo Ele julgará os perversos Deus é amor Ele é de fato é mesmo há pouco significado no que estou dizendo não conseguimos perceber a força desta frase porque não podemos encontrar uma grande definição da palavra porque nunca vimos nada como isto no nosso mundo tentamos encontrar uma definição para o amor de Deus não há palavras suficientes a mente humana não consegue compreender não há linguagem humana suficiente capaz de expressar o amor de Deus mas temos um exemplo o filho de Deus crucificado sobre um madeiro fora de Jerusalém aclamar pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem Deus é amor e tudo o que Deus faz é em amor os mandamentos de Deus são expressões do seu amor e a moralidade de Deus é a expressão do seu amor e as diretrizes de Deus as proibições de Deus são todas manifestações do seu amor olhamos para a cultura de hoje que literalmente se tornou selvagem entregue a perversidade do seu coração e isto é verdade mas sempre que ouvimos o cristianismo falado nas mídias é sempre estas pessoas horríveis que querem reprimir a liberdade das outras pessoas dizendo-lhes o que não podem fazer e este Deus horrível deles diz que há uma forma certa de viver e fora dessa forma não há nada além de morte é assim que as mídias descrevem o cristianismo meu querido amigo deixa-me dizer-te uma coisa eu amo os meus dois filhos amo muitíssimo a minha mulher e quero que saibam uma coisa se os meus filhos chegam perto de uma chama eu digo não não façam isso não façam isso é porque quero reprimir a liberdade deles não quero salvar-lhes a vida e uma coisa que temos que perceber é sim Deus vem a nossa cultura sem Deus e diz vocês estão todos errados cada um de vocês estão todos errados mas eu vos amo e é por isso que vos digo que estão errados para poderem ficar bem bem o que sabes tu Deus eu vos fiz é isso que sei eu vos fiz não tentes reprimir o meu estilo de vida oh não não mesmo estou tentando salvar a sua vida eu fiz você eu sei como você funciona eu sei como pode ser salvo bem isso vai contra tudo deixem-me dizer-vos uma coisa ele foi contra tudo por mim e irá contra tudo por qualquer outra pessoa que tenha sido salva e vocês dizem tenho que renunciar a isto todos nós temos que renunciar a alguma coisa porque estamos todos errados isso pode ser manifestado de muitas formas diferentes mas todos nós estamos errados e todos nós tivemos que mudar e todos nós tivemos que dizer Deus tem misericórdia todos nós eu lhes digo gostaria de tirar uma página inteira de publicidade num jornal da cidade só para dizer isto ok estes são quem queremos na igreja todos os ladrões todos os assassinos todas as prostitutas todos os drogados cada pessoa que tenha feito coisas tão horríveis que nem querem mencionar queremos-los nesta igreja e esta é a razão e é o que alguns tem sido mas haveis sido lavados mas haveis sido santificados 1 Coríntios 6 e 11 é o que queremos é isto que queremos igreja é isto que Deus deseja que nós num mundo sem Deus sem amor ergamos um Deus que é tanto santo quanto amor que é tanto misericórdia como justiça e tem mostrado a perfeição destes atributos no dia que o seu filho morreu no madeiro e eu não quero saber o que você fez não me importa porque eu provavelmente já fiz pior do que a maioria de vocês não me importa no que você se tornou não mesmo o que você precisa entender é que o pecado na sua vida pode estar matando você porque você não está reconciliado com Deus você não tem relacionamento com ele e você foi feito para ele e você não terá sossego até que encontre-se com ele mas você pecou quebrou cada uma das suas leis e por causa disso você não é uma vítima é um criminoso e criminoso merece a justiça mas Deus satisfez a justiça e como ele o fez ele pagou pelos seus pecados quando seu próprio filho amado morreu no seu lugar e assim ele não somente morreu ele ressuscitou dentre os mortos e agora está sentado à direita de Deus e é poderoso como costumava dizer o velho pregador ele é poderoso para salvar desde o que está longe ao que está na sarjeta é poderoso para salvar ele salvará como Spurgeon diz se eu tivesse apenas duas palavras para que pudesse repetir ele salva ele salva ele salva ele salva mensagem por Paul Washer as características do verdadeiro cristão Deus em Cristo abençoe a todos